Dia de falar desse grande filme, um clássico, um bonde chamado Desejo, de 1951. Nesse vídeo a gente vai falar de algumas curiosidades sobre o diretor, também vamos falar do final do filme, até um vídeo com spoiler, tá? Se não viu, já fica o aviso aí. E esse filme que foi tão referenciado em tantos lugares diferentes, inclusive em alguns até muito inusitados... É Estrela! 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 E a gente vai entender aqui o porquê esse filme é tão importante, porquê esse filme é tão conhecido. A Streetcar Named Desire, que também foi traduzido como uma rua chamada Desejo, ou uma rua chamada Pecado, esse nome é tão bizarro, porque o bonde chamado Desejo é literalmente um bonde chamado Desejo. E em português, uma rua chamada Desejo não faz sentido nenhum. Mas vamos ignorar essa questão do título. Antes de entrar no assunto principal, é só falar aquela coisinha de sempre, deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá uma olhadinha na descrição, que tem um apoia-se do canal também. E se você tiver interesse de apoiar o canal de alguma outra forma, aqui tá um QR Code do Pix, do canal, se tiver interesse de contribuir. Então é isso, vamos direto pro filme. Esse filme que foi dirigido por Elia Kazan, é um dos maiores diretores de todos os tempos, tem muito clássico na carreira, mas ele é polêmico. Polêmico porque ele fez parte do comitê, aquele comitê de investigação anti-americano, que é basicamente uma corrida contra os comunistas, uma histeria anticomunista, que acabou com a vida de muita gente, muita carreira, e ele fazia parte desse comitê na época. Por isso, em 1999, no Oscar Honorário pro Elia Kazan, que foi entregue pelo De Niro e pelo Scorsese, teve muita gente que não levantou. Foi muito dividido essa homenagem. O Ed Harris não se levantou, Nick Note ficou ali com aquela cara. Foi uma situação tanto complicada, e dá pra ver um pouco o incômodo do De Niro também nesse palco. Mas querendo ou não, o Elia tem muito clássico na carreira. Ele emplacou Vivas a Pata, ele emplacou o Sindicato de Ladrões, Vidas Amargas, tá? Ele, inclusive, tem um filme chamado Pânico nas Ruas, que é um dos primeiros filmes que tem essa coisa da histeria coletiva, como se fosse um apocalipse. Um apocalipse por conta de uma doença é muito interessante. E, além disso, eu diria que ele foi o pai, o responsável pela popularização do método, porque ele que trouxe esses filmes que mostrou pro mundo o James Dean e o Marlon Brando. Eu falei mais a fundo sobre essa influência do Marlon Brando, dessa forma de atuar, em um outro vídeo, vou deixar aqui nos cards, tá? Mas, pra mim, o melhor filme da sua carreira é esse, que é um bom chamado Desejo. Ele perdeu o Oscar pro Americano em Paris, é questionável, mas eu entendo. É um filme muito divisivo, né? Ele é uma adaptação de uma peça de teatro. E o plot, a história do filme, é até muito simples, tá? É a história de uma mulher que ela vai se corroendo, vai perdendo a sua personalidade após uma mudança radical da rotina. É um grande trauma, é uma sucessão de traumas que vai levando à perca da consciência. O Woody Allen fez uma versão, né? Que é o Blue Jasmine, que é um filme muito interessante, que, inclusive, não tenho dúvida que é uma referência, né? Porque ele escalou a Cate Blanchett pra interpretar a Blanchett. Então, é engraçado isso. E o filme é maravilhoso, tá? A diferença entre os dois filmes é muito simples. No filme do Woody Allen, a personagem da Cate Blanchett é obrigada a morar com a irmã após a empresa do marido falir. Descobrem que ele era um criminoso, enfim, ele tava fazendo algumas coisas erradas ali na empresa e ele caiu. Já no filme do Elia Kazan, a Blanchett é obrigada a morar com a irmã mais pobre e tudo, num bairro periférico, porque o marido dela se matou. E a razão pela qual o marido se matou é interessante, porque na versão pra cinema teve a censura que proibiu eles de falarem, de verbalizar o porquê que ele morreu. Então, perceba, eles não proibiram falar que houve um suicídio, mas sim a razão pelo suicídio. E a razão é muito simples. É porque no filme de 1951, o personagem do marido da Blanchett se mata porque descobriram que ele tinha tendência homossexual. Perceba como que a época era. Eles proibiram falar sobre essa orientação do personagem, mas não proibiram a questão do suicídio, que é muito mais... Meu Deus! É muito engraçado, né? As épocas mudam muito. Mas é isso. Então, o plot do Umbone chamado Desejo é basicamente isso. Uma mulher que, após o suicídio do marido, se muda para um bairro periférico e vai morar com a irmã. Esse bairro é vivo, né? Ele é um bairro curiosíssimo, porque não parece uma adaptação de uma peça de teatro. Aqui a gente tem muitas cenas externas, a gente vê... Tem muitos cenários diferentes. Então, não é aquele formato quadradão de teatro onde, em um cenário, pessoas vão entrando e saindo no estilo a baleia que foi, né? Aqui não. A gente tem muitos cenários. A produção, a qualidade da produção é muito boa. Os atores, então, eles estão aqui muito... De uma forma muito longe do que a gente imagina o que é uma atuação teatral. Seria natural, por ser uma adaptação teatral, que os atores tenham aquele viés e trazer aquilo para o filme, né? Aquela atuação mais teatral mesmo. Mas aqui não. Aqui a gente tem atuações muito delicadas. É muito real. É muito natural. O filme, ele já expõe, inclusive, através da fotografia, a incerteza, a instabilidade da protagonista. Repara que sempre no seu quadro há uma luz oscilante, algo desequilibrado no ar, sabe? O que contrasta muito com seu cunhado, né? O Stanley, um homem seguro, sedutor em um certo nível. E o que mais me surpreende nesse filme é como ele inverte as coisas. Porque o Stanley, ele aparece aqui como um galã. A gente já imagina que talvez ele vai fazer um par romântico e vai ter um problema com a irmã, aquela coisa. Mas não. O filme vai inverter isso e vai transformar ele no vilão da história. Olha só. E não é só ele que é complexo, tá? Porque a Blanchett, nossa, ela dá um show. Um show de estudo de personagem. Ela é complexa. Ela é uma pessoa que está à deriva. Ela está perdida num limbo de sentimento. Ela é impulsiva. Em vários momentos, a gente não entende a sua motivação porque ela chega a ser incompreensível. Em um certo momento, ela se veste com todas as suas roupas ao mesmo tempo. Ou em outro momento, que ela sedui um rapaz aleatório, à toa. E isso porque ela estava esperando o namorado chegar para ele sair. E bem, o Stanley, ele é bizarro, tá? Ele é violento, mas ele é sensível. nos pequenos detalhes da atuação do Marlon Brando, ele expõe essa sensibilidade. Mas aqui, o filme, ele toma uma decisão muito interessante porque o Stanley, ele é um personagem que, em um certo momento do filme, a gente começa a ter medo dele. Ele é impulsivo, ele quebra as coisas e a gente está ali com duas mulheres na casa e um cara agressivo. Ele chega a bater na esposa em alguns momentos. Então, a gente tem medo dele em um certo nível. Porém, numa cena muito específica, quando está só ele e a Blanchett num quarto sozinho, se inicia uma discussão e ele aproxima dela e um espelho se quebra. A gente pode imaginar dentro do filme que houve uma agressão. Aqui a gente já está na reta final do filme, né? Só que na história original, o que acontece aqui é uma agressão muito maior do que você pode imaginar. O que ele faz com a Blanchett nessa cena é algo que o próprio cinema se recusou a mostrar. É a agressão mais bizarra que alguém pode fazer com uma mulher. Pensa nisso. Esse personagem, ele faz isso com a nossa protagonista no final do filme. Então, pensa o quão complexo esse filme é, o quão complicado essa história é. Depois disso, ela perde completamente o sentido a ponto de um médico psiquiatra vir buscar ela para internar, para levar ela embora, porque já não tem mais condição. Ela se debate no chão, ela não consegue nem conversar mais. Aqui é muito triste essa cena. e ela só topa se levantar e ir embora com o médico quando ele se apresenta como um cavaleiro, quando ele a seduz. Olha isso. Repara aqui como ela entrega esse personagem de forma maravilhosa, porque repara essa lágrima que escorre ali no canto do olho. Olha isso. Esse olhar catatônico, essa lágrima que inclusive ela é interessante porque em momento algum filme ele quer que a gente veja essa lágrima. essa lágrima ela é muito sutil, é muito interessante. Aqui ela diz o seguinte, ela diz que ela sempre dependeu da gentileza dos estranhos e ela caminha para o carro onde provavelmente ela vai ser internada numa clínica de uma forma fina. Ela está caminhando como se fosse com um marido, como se ela estivesse indo casar. É um momento muito complicado. Esse final do filme ele mostra isso aqui é um estudo de personagem. Esse filme todo é um estudo de personagem. O universo desse filme é inquieto, é desequilibrado, a vizinha de cima ela constantemente briga com o marido. Eles sempre voltam. A Stella então, que é a irmã da Blanchett, coitada, ela apanha, o Stanley quebra a casa inteira, se arrepende depois, é um descontrolado. Tudo que envolve o universo desse filme é desequilibrado, é estranho. O próprio namorado, ela tem um namorado em um momento que fala o quão complicado a vida dele é. E é interessante como esse filme, por mais que ele é um filme da década de 50, seria natural ele soar machista. Mas não, ele parece que ele tem consciência que a atitude desses homens é uma atitude péssima. Até do mínimo dos homens ali, não só o Stanley. Porque o filme é lotado de homens chatos, é impressionante. No geral, O Bom de Chamar a Desejo é um filme marcante por conta disso. A gente não consegue definir muitas coisas nessa história. A gente tem que pensar, a gente tem que discutir. Então é um filme quase que eterno. É interessante assistir esse filme com pessoas diferentes pra ver a interpretação, sabe? Mas é isso, isso foi uma pequena resenha do filme, um resumo do filme. Se tiver alguma coisa a acrescentar sobre esse filme, deixa nos comentários e também deixa aí uma sugestão pra próximos vídeos. Eu sei, eu tenho que falar do Vai Verde, do Sangue Negro aqui no canal, que sempre me pedem. Mas em geral é isso. Curte, comenda, compartilha, enfim, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no Apoia-se. É isso, até a próxima e tchau.